Olá pessoal, gostaria de mostrar para vocês agora mais uma planta aromática que se extrai, aliás, três óleos essenciais. Você imagina a brincadeira? A gente está falando da Citrus Aurântium, a gente está falando da laranja amarga, da laranja azeda. Então a gente vai ver agora uma plantação de Citrus Aurântium. Todo esse primeiro plano aqui, as mais baixas aqui são todas Citrus Aurântium. Que três óleos essenciais que se extrai? Muitas pessoas não sabem, mas se extrai o Nellory. Nellory é extraído da flor da Citrus Aurântium. E depois a gente tem o Pet Green. Pet Green, aliás, uma coisa interessante, Pet Green quer dizer pequenos grãos, é extraído da folha dessa planta. E da parte da laranja, se extrai o óleo, o óleo essencial da laranja amarga. Então são três óleos que se extraem dessa plantinha chamada Citrus Aurântium. Então são três óleos essenciais. O mais extraído é mesmo da laranja, que é o óleo essencial de laranja amarga. E depois vem a folha, porque se você estiver extraindo da folha, você vai extrair exatamente, você vai perder a parte da folha. Então o que mais se extrai mesmo é da laranja. E Gilson, para que serve? Poxa, as cítricas, todas elas são ricas em limoneno. É uma substância importante para a atuação sobre sistema nervocentral, como calmante e como antidepressivo. Então aqui a gente viu a Citrus Aurântium, né? Vamos dar mais uma olhadinha no cenário. Toda plantação aqui de Citrus Aurântium, né? Ou laranja amarga. Espero que você tenha gostado aí do vídeo, né? A gente tá onde, né? Bara Bonita, né? Fazendo aí os vídeos sobre plantas que são feitas extrações de óleos essenciais, né? Você sabe que o Brasil é um grande produtor aí de óleo óleo essencial da parte das cítricas, né? E a gente veio para conhecer aí todo o processo, né? Todas as plantinhas que se faz a extração. Valeu! Ah, e quando a gente vai trazer aluno para cá? Em breve, né? A gente vai passar para vocês aí informações sobre essa viagem aromática. Valeu! Um abraço! Tchau! Tchau!